E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Seja bem-vindo ao canal e muito obrigado por ver os meus vídeos. Muito obrigado principalmente por estarem gostando aqui dos vídeos de GTA San Andreas. Felizmente Dragon Ball G9S ainda não está funcionando, mas eu tenho esperança que ele vai voltar a funcionar, mas vai ser pela própria Nanco. Essa música que vocês estão ouvindo é desse radinho aqui. Ele só vai tocar a música quando você deixar uma estação. Ou nas configurações ou num carro. O que tiver marcado vai tocar aí. Muito bem, vamos lá. Vou pegar mais uma lata de tinta. Como eu estava dizendo, tenho esperança que a Bandai vai consertar o Genovese 2. Porque... Duas coisas. Eu tenho um jogo, na verdade eu tenho uma franquia de jogos que já está completa. Em que o segundo jogo recebeu uma atualização uns dois meses atrás. E essa atualização, o segundo jogo ficou bugado. Uma certa função dele ficou bugado. Toda vez que eu entrava lá... Hoje eu crashava. Aí ontem... Somente ele recebeu uma atualização de míseros... 9KB Que consertou... O bug que estava sofrendo. Levou dois meses para ser arrumado. Mas arrumaram... Opa! Então estou na esperança de que... Daqui a um... Algumas semanas... Eles vão consertar o Genovese. Porque isso aí foi culpa deles. Porque o jogo funcionava. Ele parou de funcionar depois que... Depois que ele atualizou. Ele não foi... O único que está sofrendo com isso. No último vídeo... É... Bixmode... O Switch disse que a gente precisa... Malhar um pouquinho. Normalmente tem uma bicicleta ali, mas hoje não tem. Vou ter que pegar um carro para ir lá na academia. Normalmente... Um NPC vai parar ali. Normalmente. Ok, mais já? Que que foi? O que o cara está levando? Ih, falei um palavrão. Desculpa aí. Tá legal. Já que não tem carro ali, vou pegar esse aqui. Nada de música do... Do jogo. Cadê? Aqui. Sim, bora. E aqui estamos nós. No ginásio. Se só isso aqui bastasse, mas não. Aqui está um... Um... Um provável instrutor. Porém... Porém... Ele vai perguntar se eu quero aprender... Boxe. O personagem vai dizer que não. Que o personagem não tem físico para isso. Vamos começar com... Com esse daqui. Nível 1. Vamos lá. Como é que é? Ah sim, apertando espaço. Tem que ficar apertando espaço para ele ficar... Correndo. Nem vi quanto... O botão que tem que apertar para ele aumentar... O peso. Depois eu vejo. Gordura vai gastando. Gordura vai gastando. Agora sim um pouco mais de vigor. Gordura foi pro brejo Vamos ver agora Esse daqui Nove quilos Não, treze Coitado Como é que era? Ah, aqui, era Control e espaço Bora Bora, Cirei Máxima muscular Comprimorada Você está mais forte Bora, Cirei Bora 20, Vamos lá Vamos chegar a 20 Foi, tá bom Já está sentindo tal Vamos aqui agora Seleciona o peso 18 Mesma regra do outro Enter e control Vamos lá Simbora, Cirei Mais uma Mais uma Mais uma muscular Aprimorada Bora, Cirei Mais uma Vai Isso Bora 20 20 Vamos lá Vamos chegar a 20 Músculos Beleza Chegou no seu limite hoje Volta até amanhã Beleza Presenta Desculpa Obrigado Muito bom Muito bom É isso aí Tô 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 Legal Vamos voltar pra O que a gente tá fazendo Temos aquela malhada e agora estamos tomando um baita de um banho. Vamos para casa. Cuidado. Que coisa doida. Tá bom. Aguarda aí. Que os danos que eu causei no carro vão ser consertados. Nunca vamos deixar itens de graça para trás. Economizei uma grana aqui no jogo, só nessa brincadeira. E temos que correr mais um pouco para o DJ. Não vou ficar cansado. Vamos. Estava caindo a maior tempestade e já passou num instante. Mas ainda assim acho que o clima da franquinha GTA incrível. O bagulho é muito detalhado. Rockstar sempre está de parabéns nessa questão. Vixe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cima. Agora vamos salvar o jogo. Foi. Jogo salvo e 6 horas se passaram. Muito bem. Vamos falar com o Switch. 9mm e AK. Olha a gente está desligada. Eu? Eu? Isso não. É um jogo de jogo do Norte e voodos, mo*****. Então, que tipo de armas estamos trabalhando agora? Uma vez que veio através do Raid do Spock, nós não temos nada. O que você vai fazer se as balas rodarem? Esses escofes? Diga, o que aconteceu com o Emmet? O Emmet? Hehehe. Pera aí. Eu tenho uma ideia melhor. Já que a... Eu havia... Salvado. Carregar. Drive through. Não. Agora sim. Vamos lá. Configurações. Ah... Indiama... Não. Não é isso aqui não. Esse aqui é vídeo... Engraje... Engraje... Engraje do mapa... E legendas. Agora sim. Por isso é sempre bom ficar salvando. A gente nunca sabe quando que situações assim vai acontecer. Muito bem. Será que tem item lá atrás? Se ver eu já quero catar. Tem. Só mais um. Oh... Assim não. Não. Agora sim. Vamos pra cima. Já tô. Opa. Agora sim. Vamos ver nosso irmão. Vamos lá. Simbara. O que aconteceu com Emmett? Emmett? Hehehe... Gangsters esses dias tem MACs, AKs e todo tipo de coisa. Emmett na outra parte não tem nada. Bem, até que nós tivéssemos esse plug, temos que lidar com um cat que sempre foi lá para nós. Emmett, Seville Boulevard. Nós não estamos muito perto esses dias, mas em qualquer forma, eu vou levar você para vê-lo. Simbara. Vamos dizer que eu já estou com 9 litros de spray. O que aconteceu com a família? O que é amor, cara? O que aconteceu com a família? O Seville Ron, o templo não cresceu. O barco do sangue, o sangue no sangue precisa do barco do sangue. Se você ler o livro, é o jeito que o mundo faz. Simbara. Você sabe que tem que ser estranho. Agora, eu admiro porque você é um amigo, uma visão, lembre-me, quando chegamos ao topo! Fique-me uma lua de fome e você está cheio de cia! E aí? 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 Se achar outro, até eu to ali na frente, que eu me lembre! Já vou, já vem! Espera aí! Pronto! Calma aí! Foi mal Coitado Agora foi erro meu Nossa Ih tu não sabe eu vou saber Ei, ei, Pops, ei, o que é isso? Você não é o garoto de Beverly Johnson? É certo Brant, diga Você não está morto? Não, Emmett O outro, Carl Eu me desculpe sobre Beverly É por isso que estamos aqui, senhor Nós queremos encontrar as pessoas que fizeram Bem, você veio ao lugar certo? Procure tudo o que você gosta, garoto Man, olha essa velha E aqui estamos nós na próxima missão Acertar umas garrafas Do jeito que eu tenho pontaria pra esse tipo de coisa Jura? Muito bem, vamos lá Eita Ainda bem que é infinito Que eu estou jogando uns tiros fora Beleza Beleza Aham Eita Eita De novo No GTA Online eu ia estar morto Bora Mas vai na cega mesmo que uma hora acerta Que é uma pena que o jogo Ah, você está fazendo-me tão orgulhoso Que o GTA V não Não está rodando direito no meu PC Ele crasha do mesmo jeito Do G9S Se desse Eu tenho que gravar um monte de GTA Online E Meu irmão Escute o chão Sim Eu acho que a liberdade não te abençoe Não, né? Ei, olha, vamos dividir Ei, eu te vejo raro, Emmett Eu estou 100% atrás de vocês, garoto Mas lembra isso Você não conseguiu eles de mim E lembra isso Emmett é o lugar para armas Beleza Eu sempre tenho mercados de alta qualidade E eu estou orgulhoso em servir a comunidade Por mais de 30 anos Hehehe Que louco, velho Não parece que você está seco, mano Beleza Ele é piradão Mano, eu estou realmente cansado, cara Deixe-me fora da minha cria, cara Mas você não precisa humilhar isso aí Coitado O que está acontecendo, cara? Ela parece muito maluco As pessoas têm aberto seus olhos e seus corpos, CJ O que você está falando? Eu estou falando de onde você vai Deixe-me fora Algumas vezes parecem real Mas em outras vezes não há qualquer escolha Pelo menos você ainda está falando maluco Você não mudou uma coisa Quem, eu? Não, nunca E aqui estamos Até que não foi tão ruim Obrigado, CJ Eu vejo o seu rap Deixe-me fora Falta Eu pensei que você estava representando O que? Correta-me se eu estou errado Mas eu pensei que você estava rolando com Grove Street novamente Eu já te disse onde eu estou Eu ainda não vejo as cores Você tem que voar a flaga, cara Ninguém vai respeitar você Se você não representar sua coroa Tudo bem, cara Meu maluco Eu apenas não tenho uma coroa Ainda Há um bico ao redor do gym Deixe-me fora Vá pegar o Cecil Green Olha vocês estão fugindo de carro agora Fugindo a pé A viatura foi embora Você acha que decidiu onde é que você vai? A rota foi junto A rota foi junto Ah, certo Que bagunça Muito bem Já que vai spawnar outro carro para ele mesmo Vou pegar isso aqui Agora vamos vestir a camisa Cuidado aí Foi mal Vamos embora Vamos ficar na moda Vai na marca para provar novas roupas Beleza Eu estou até vendo essa música e vai dar flag Um pentoso precisa de uma roupa verde Essa mesma Vamos lá Para dentro Pernas Vamos lá Jeans verde Oh yes Oh yes Claro Muito bem Vamos colocar sapatos 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 Low Tops Verde Essa mesmo Para dentro Vamos ver As correntes As correntes Afica apertante E toque Segui Beleza Sim Bora Mais o que? Relógios Claro Mais o que? Rosa Nem pensar Lembra o bolso Quer dizer Sai do bolso Vocês não entenderam Óculos, chapéus Não Para mim já está bom Essa Essa viagem aqui do Nessa loja vai dar uns flag To até vendo Muito bem, com licença. Eu sempre fui por cima além do cara. Eita, maratona, tem que ir, voltar, ir, voltar, pegar essas armas. O lado positivo é que você não gasta um centavo. O lado negativo é que eu não peguei nada de doze. Só das outras. Sobe. Eu gastei uns Splay. Vamos embora. Ok. E é isso, vamos para dentro. Caça dos Johnson. Não somos. Fechou os dez litros. Se tem um negocinho desse, um mal desse jogo é o mouse que tem aquele bug e não roda nem por nada. E agora o jogo crachou? Bem pessoal, estou aqui de volta. Infelizmente o jogo crachou, mas não tem o que fazer. E GTA San, de vez em quando ele fica fazendo isso. O mouse ele buga e não funciona. É normal, isso acontece com muita gente que tem GTA, tanto original quanto pirata. Pelo visto original isso acontece também. Mas deixando isso de lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.